Que eu te amo muito a gente sabe Já tem prova e forma de burguê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do Brasil E daí se você é gostosa Se você sobe desta festa Se você tá virando daquilo a não me interessa Sabe por quê? Eu não te lavo Cê faz gostoso da polícia condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo o moço com safadeza Sabe por quê? Eu não te lavo Cê faz gostoso da polícia condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo o moço com safadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente balança no quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente balança no quarto Que eu te amo muito a gente sabe Já tem prova e forma de burguê Quem olhava a mim não vê maldade Maldade só na hora do Brasil E daí se você é gostosa Se você sobe desta festa Se você tá virando daquilo a não me interessa Sabe por quê? Eu não te lavo Cê faz gostoso da polícia condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo o moço com safadeza Sabe por quê? Eu não te lavo Cê faz gostoso da polícia condensado Sabe por quê? Cê não me deixa É que eu misturo o moço com safadeza Vai me beijar Pede, eu faço A gente balança no quarto Vai me beijar Pede, eu faço A gente balança no quarto Música Legenda por Sônia Ruberti